Oi belas e belas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo pro canal, gente. E o vídeo de hoje vai ser o tutorial deste olho que vocês viram na intro do vídeo. Olho top, top, top. Então já aproveita pra deixar o like, se inscrever aqui embaixo se ainda não é inscrita ou inscrito aqui no canal. Já aproveita pra me seguir lá nas minhas redes sociais, se eu já aparecendo aqui na tela pra vocês. Que lá vocês recebem tutoriais que não tem aqui, então corre lá e já dá uma conferida lá depois desse vídeo, tá? E é isso, gente. Um beijo pra vocês e fiquem com o tutorial que tá assim, ó, babadeiro. Então pessoal, bora lá começar o nosso tutorial, tá? Deixe o olhinho maravilhoso que vocês viram na intro. Eu já fiz esse lado aqui que é pra adiantar o nosso trabalho, porque eu sei que vocês não vão ficar até o final se eu fizer um vídeo muito, extremamente longo. Então assim, gente, eu prometo que eu vou ser bem direta, bem rápida e bem explicativa pra vocês. Bom, né? Vou dar meu máximo. Ó, gente, hoje eu optei por deixar a sobrancelha um pouquinho mais clarinha, sem aplicar produto nenhum, só penteando, porque eu quero focar diretamente no olho pra vocês, tá? E a gente vai começar tirando todo o acúmulo de corretivo dos olhos com uma esponjinha, tá? E a gente vai pegar uma fita, gente. Isso, pode ser qualquer tipo de fita, tá? E a gente vai aplicar ela aqui, ó. Calma aí, gente, tá? Tá dando meio ruim. Ó, ela tem que ficar bem firmezinha, tá? É isso. Acho que foi, gente. Eu tô gostando de piscar e deu ruim, mas é isso. Agora tu vai pegar qualquer tipo de rosa que tu tiver aí na tua casa, ou um rosa que tu goste, né, gente? Pode ser de qualquer cor esse olho. Ah, outra coisinha, pessoal. Eu quero começar uma web série aqui no canal, tá? Que vai ser só de olhos. Este aqui é o primeiro vídeo da web série que é o olho rosa. Daí, daqui a pouco mais vai ter o olho amarelo, olho verde, olho azul, olho roxo, mil cores, olho colorido. E aí vai. Daí assim eu vou criando web séries pra vocês, tá? Não se preocupem porque vem muito conteúdo por aí. Mas vamos seguir esfumando este rosinha por cima da fita, tá? A gente tem que passar um pouquinho por cima da fita pra ficar essa marcação e vem esfumando aqui pra cima. E eu resolvi fazer esse esfumado básico, gente, pra iniciantes, pra quem tá recém começando a aprender o mundo da make, tá? Parece sim um bicho de sete cabeças, mas se tu fizer ele bem feitinho, com calma e treinando aos poucos, ele vai ficar lindo, maravilhoso. E sim, vai parecer um bicho de sete cabeças pra quem tá iniciando. Gente, eu tô fazendo essa make com essa paletinha aqui super baratinha da Bela Fêmea. Até a tampinha dela caiu, porque ela é bem antiguinha a minha já. Então assim, gente, pra vocês verem como uma make dá pra fazer sim com produtos baratinhos. Aí a gente vai pegar um preto um pouquinho fraquinho, não tão, tão preto. Bom, se tu quiser ele bem pretão, pode usar, tá? Eu aconselho pegar um pouquinho mais fraquinho, assim, não tão preto. E aí a gente vai pegar aqui, ó. Ó, pessoal, entrou gente aqui no meu quarto e eu me irritei, surtei, mas tá tudo certo, tá? Aí a gente vai aplicar a sombrinha preta como se fosse fazer um delineado. Aí a gente vai aplicar e vai voltar com o pincel, tá? Esfumando as bordinhas até ficar tipo meio que um degradê com rosa. Aí agora sim, é a hora de a gente tirar a fita. Agora pra dar um glam, a gente vai pegar um glitterzinho, tá? Qualquer cor da tua preferência. E vamos aplicar aqui no cantinho interno, tá gente? Esfumando um pouquinho pra cá pro centro. Uma dica é que vale ouro, gente. Nunca arrastem o glitter porque ele pode perder todo o brilho dele, tá? Ele vai se misturar com tudo que tá debaixo, com sombra, com corretivo, com base, que seja. E vai ficar literalmente opaco, gente. Vai ficar horrível. Então sempre apliquem o glitter com batidinhas. Nunca arrastando, tá? E ó, batidinhas. Ó, aplica muito. Ó, gente, tô dando uma aula de automate pra vocês, hein? Prestem atenção. Ó, pessoal. Eu preferi ensopar no glitter aqui na frente mesmo porque hoje eu tô rodada. Aí agora a gente só vai ensopar de preto abaixo do olho. Agora a gente só passa uma mascarazinha de cílios. Só pra pintar os nossos cílios antes de colar os cílios postiços, tá? E tudo começou a girar, girar, girar. Deu, gente. Enquanto vocês achavam que eu ia colar os cílios, já tô pronta. Eu troquei de blusa. E ó, link tudo que ficou esta make, gente. Sério, eu amei demais. Que olho perfeito. Então se tu gostou, já aproveita pra deixar o like. Se inscrever aqui embaixo se ainda não é inscrita. Ou inscrita aqui no canal. Pra mim, pra eu trazer vários tutoriais. Tops aqui pra vocês. Da aula de auto-make. Se vocês realmente gostam de mim, do meu conteúdo. Também já aproveita pra me seguir lá nas minhas redes sociais. Se eu tô aparecendo aqui na tela pra você, gente. Lá vocês recebem uns challenges em primeira mão. E é isso, pessoal. Agora deixa eu dar meu fogo. Tchau, tchau.